Fiz uma casa bonita Mas no entanto ela não deu valor e pôs tudo a perder Nesta casa eu só boto os pés que pô pra vender Eu dou por qualquer preço, casa bonita perto da qualina E que sozinha é mesmo a minha sina, que me adianta amar e sofrer Eu preferia ter um velho ranchinho no pé da serra Ter alguém que cuidasse da terra e tirasse da terra o pão pra comer Eu queria ter um velho ranchinho lá no pé da serra Ter alguém que tirasse da terra e tirasse da terra o pão pra comer Eu fiz uma casa bonita perto da colina Construí piscina, decorei o quarto como ela pedi Mas no entanto ela não deu valor e pôs tudo a perder Nesta casa eu só boto os pés que pô pra vender Eu dou por qualquer preço, casa bonita perto da qualina E que sozinha é mesmo a minha sina, que me adianta amar e sofrer Eu preferia ter um velho ranchinho no pé da serra Ter alguém que cuidasse da terra e tirasse da terra o pão pra comer Eu preferia ter um velho ranchinho no pé da serra Ter alguém que cuidasse da terra e tirasse da terra o pão pra comer Música 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 Um abraço ao nosso amigo, o meu empresário, Geraldo Aquele abraço especial e a turma de Sorocaba que tá aqui presente Aquele abração Música